E aí, gata? Tá de sunga branca, ó aqui, ó. Uh! 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 Espera aí, que eu posso cair, né? Que eu tô arrumada. Tô arrumada. Tô assado, tô assado, tô assado, tô assado. Juliette fica doida ao ver Rodolfo na banheira, na jacuzzi de sunga branca. Ela surta, joga vários beijos e até grita. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like pro canal. E não esquece de ir aqui embaixo nos comentários e comentar de que estado ou cidade você está falando. Que eu vou tá olhando todos os comentários, dando coraçãozinho. E os melhores comentários eu vou fixar aqui no canal. Então, corra, comenta aqui que estado você está falando. E comente também se você estipa esse casal Rodete, Rodolfo mais Juliette. E aproveite também, corre aqui no canal para assistir vários vídeos. Assista também esses vídeos que estão passando agora na sua tela. Já foram gostados aqui no canal. Então, se você não viu, corre aqui para assistir todos. E aí Então, se você não viu, corre aqui no canal. E aí E aí